Senhor, esteja com vosso nome. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vossoe, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos gêneros dos sacerdotes e aos anciãos do mundo, disse-lhes, escutarem a sala do trabalho. Certo proprietário plantou uma rua, pôs uma cerca em volta, fez dela um lagar para esmagar as ruas e construiu uma torre de uma rua. Depois, abertou-a na vinhadeira e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhadeiros para receber seus filhos. Os vinhadeiros, porém, acabaram os empregados, espancaram a rua, mataram a outra e ao terceiro apetrejado. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior união do que os primílios, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho, eles vão respeitar. Os vinhadeiros, porém, ao verem o filho, disseram-lhes o seu filho, dizem-lhes que eu e ele, vim, vamos matá-lo e tomar posse das ferras. Então, agarraram-lhes o seu filho, jogaram-lhes o seu filho, jogaram-lhes para fora da rua e o mataram. Pois bem, quando o dono da liga voltar, o que fará com esses vinhadeiros? Os seus sacerdotes e os anciãos do povo, eles morreram, com certeza, mandaram-lhes o seu filho, jogaram-lhes o seu filho, jogaram-lhes o seu filho, jogaram-lhes o seu filho, jogaram-lhes o seu filho. Então, Jesus diz-lhes, vós nunca vencem nas escrituras, a pedra que os construtores projetaram, tornou-se a pedra do ar. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos vossos olhos. Por isso, eu vos digo, o homem de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que produzirá frutos. Os seus sacerdotes e fariseus ouviram as parágoras de Jesus e compreenderam que estava falando de Deus. Procuraram-lhes aprender, mas ficaram-lhes nas ruas de nós, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor.